E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos com mais um vídeozinho hoje, trazendo PVP, maluco, maluco, esperto e malaco de Aldering, personagem da vez. Eu sou o Bebo de Hubertópolis de vocês, nível 160 com uma build mais focada no que é na força. Eu estou com pura força, calma aí que eu vou dar uma tirada na minha grande runa que está errada. Olha só, tem que desativar para ficar 5 a menos de todos os atributos, porque eu estava com a runa de God ativada agora. Assim está o level real, nível 160 com 60 de vitalidade, fortitude e 40, 91 de força, 13 de destreza para fortalecer a clava de pedra pesada. No mais 25, ela vai ficar com um dano total de 704, segurando em duas mãos nessa configuração. Ela tem apenas a escala A em força, ela é uma arma que dropa daqueles battle mages que tem por aí. E o movimento dela, esse é o ataque fraco, o combi que é muito rápido, pega o pessoal desprevenido, dá para botar uma pressão lascada. Ataque forte é desse jeito, pula ataque fraco, pula ataque forte, passinho para trás, ataque fraco. Temos também a rola de ataque fraco, corre de ataque fraco, corre de ataque forte e a agachadinha, que é não menos importante. Então isso aqui vai servir para manter a pressão e ela suga demais quando pega também, além de ser muito fashion. Olha lá, que bonita. Além disso, na armadura, elmo de abóbora, armadura de prelado de fogo, anópolas de touro-cabra, grevas de sentinela da árvore e os talismãs. Medalhão de ambarcarmes em mais dois, talismã de tartaruga verde, bênção da terra verde mais dois e talismã de touro-cabra para aumentar o equilíbrio para atancar os inimigos o máximo que der para manter a pressão. Então é desse jeito que a gente vai para a peleja, digo, bora, é agora. Digo, bora para a primeira batalha do dia. Ai, detalhe, é contra o mago. Outro detalhe é que eu estou com a determinação de cavaleiro real como habilidade, tá? Eu ia colocar alguma coisa aqui para me proteger das magias? Coloquei já, beleza. Não tem a cajibri na protetora. Tentando me dar um hit kill, né? Na malandragem. Fazer um roll catch. Para cima. Não tenho muito range na minha arma, tenho que botar a pressão. Aí, ó. Um golpe, sugou metade do HP dele. É isso. Só mais uma, a gente finaliza. Boa luta, Drarr. Começamos bem, na caça do maguinho maluco. Vocês perceberam que eu já deixo umas proteções contra mago? No gatilho, né? Porque quando pega a luta contra mago é complicado. Vagabound. Tá de pós-stenso de espada reta? Só na trocação. Eu percebi que com a bruma de ave de rapina ele ia querer vir muito mais para cima. E aí, fiquei só apertando R1 e a luta foi que foi. A grande força dessa arma está na rapidez do movimento, né? Tem alguns martelos que são mais demorados. Esse aqui é do tipo que tem esse movimento mais rapidão. Então a gente fica na vantagem. Tem que ter uma vantagem. Olha só, tentou ir para trás aí o V, mas não conseguiu. Ih! Não sei porque ele ficou paradão. Atacando umas faqueleta. Veio para a trocação. E estávamos em vantagem total. Só faltava um hitzinho. Ainda mais que eu estava com a determinação de cavaleiro real ativada. Aí ia derrotar com certeza. Sério mesmo. Essa arma está muito absurda. Esse tipo de arma. As armas de punho também são muito absurdas. Power-stence de lança. Todas essas coisas. Alastor. Para com a espada de matador de deuses. Sim. Uma rápida. É bem rápida. Quando eu joguei com ela, eu não fiquei usando muito o ataque normal dela. Mas é bom. Cara, 800 de hit. É muito absurdo. 800 de hit. Numa arma desse tamanho. Com essa rapidez. É muito absurdo. Sério mesmo. Mr. Storm. Está com aquele machadão do Homem-Fera. Da hora demais. Passou a proteção da Chama Negra. E um monte de buffs a mais. 482 buffs depois. Estamos preparados. Patch roll. Ih, tem coisa errada aí nessa build. Passei por cima. Pegou ataque forte. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa build. Está muito lento. Apesar de estar com uma boa resistência. Está meio lento. Está travado agora no final. Cadenceou um pouco mais a luta. Headshot. Headshot. O de luta. Mr. Storm. Ficou diferente no final da luta. Deu uma cadenciada aí. Mas deu tudo certo. De novo o Mr. Storm. Caímos duas seguidas. Vamos lá para o buffamento. Ele usa raio. Vou colocar uma proteção de raio aqui. Pronto. Cumprimentou, né? Então. Cumprimenta também. Agora o lag parece que deu uma aumentada. Vou tomar cuidado. Porque provavelmente ele vai vir mais com mais coragem agora. Está estranha a conexão. Meu hit sugou bem mais. Olha o tamanho da espada dele. Eita. Golpe de pulo pegou na veia. Muito bom de luta. Uou. Tiro deu. Tiro. Cavalaria noturna. Já veio esperto ali para ver se eu não ia usar algum buff. Vídeo pelo jeito está muito bravo. Estou com um certo cuidado aí. Ah. Como é que essa não pegou? Eu não sei. Agora pegou. Muito lag. Está explicado. Está explicado que o lag estava muito grande. Valeu Shirdeo. London Simulator. Shotel de eclipse. Buffou? Então eu me buffo também. Bora. O que essa shotel pode fazer? Para trocação. Você está com a resistência muito alta. Devido à armadura. E também. Ao buffzinho. Tentar me causar morte. O status negativo da morte. Vai ser uma luta truncada. Eu acho. London Simulator joga muito. Olha. Na trocação. Sobe muito bem. Acho que essa não vai dar não. Essa aqui parece que estamos fadados. Está por um. Está por um. Ufa. Foi por muito pouco. Good fight. London Simulator. Perigosa peleja. Vamos fazer uma última idinha do dia aqui. Depois de London Simulator. Scar. O nome da última ferinha. É a espada do Guts. Vai dar problema. Já estou vendo tudo. Chama. Conceda-me força. Outro buffzinho da espada. A gente vai para cima. Fechamos com chave de ouro. Esse é o poder da clava de pedra pesada. É muito absurda. Sério. Essa arma aqui. Quando você coloca numa build que tem poise. Que tem equilíbrio. E tem uma boa resistência. É complicado, hein. Eu acho que esse tipo de arma aqui empatou. Quase empatou com as armas de punho. Porque a arma de punho é um pouco mais apelona ainda para pegar. Quando o pessoal está tentando fugir da gente. Mas essa arma aqui na trocação. Olha. Tem para ninguém não. Muito rápida. Muito rápida. Muito ótima. Bate forte mesmo, viu. Bate forte. O negócio é brabo. Recomendo fortemente. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo. Não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha. O favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso grande, lindo e belo Gilbertópolis. Explorar Força vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Adeus? Tchau.